No Acordo de Paris, firmado no ano passado, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Uma das medidas para atingir essa meta é aumentar para 18% o percentual de biocombustível na matriz energética brasileira, que hoje está em torno de 8%. A Embrapa está empenhada na pesquisa para produzir novos tipos de biocombustíveis. A Silvia é pesquisadora na área de etanol aqui da Embrapa. Silvia, escreve para a gente o que vocês estão desenvolvendo. Bom, a Embrapa vem pesquisando, sobretudo, novas fontes de matéria-prima para a produção de etanol. Então, aqui as pesquisas hoje estão voltadas para viabilizar a produção de etanol de outras fontes de matéria-prima, uma vez que o etanol já é um biocombustível, é o biocombustível mais confuso do mundo. Então, a gente, além das pesquisas com a própria calda de cana, a gente tem pesquisas com mandioca, pesquisas também com os materiais, com bagaço de cana, com capim, que são os materiais que produzem etanol a partir da celulose. Esse etanol é um pouco mais complicado e, por isso, a maior parte das nossas pesquisas para etanol estão focadas nesse etanol de celulose. Então, a gente tem pesquisado e focado muito para viabilizar a produção em marca escala desse tipo de etanol. Obrigado, Silvia. O Brasil é o segundo país que mais produz etanol no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. De Brasília, Ney Pereira.